Caiu na piscina! Caiu na piscina! Ah! Eu acho que caiu! Gente, pega ele, pega ele! Vamos ver se a liga ainda! Oh! Tá funcionando ainda! Você tá brincando, esse carrinho é mágico! Uhul! Yuppie! Vídeo novo! Uhul! Legal! No vídeo de hoje nós vamos ter uma grande competição de pista gigante! Grande mesmo! E vai ser com carrinhos de alta velocidade! É veloz mesmo! E nessa competição eu vou tentar ser bem melhor do que o Lucas! Isso! Quer dizer, não, não, nada a ver! Eu que vou ser mais rápido! Já selecionou o seu carro? Esse vai ser meu carro! Tem certeza? Sim! Beleza, então galera! Esse vermelhinho aqui, deixa eu ver se é com ele mesmo! Eu acho que é com ele que eu tenho ganhado algumas corridas passadas! Vamos ver se o Lucas vai ganhar dessa vez! É claro que eu vou ganhar! Então vamos lá! Vamos lá! Ó, a saída vai ter, vai ser daqui! O carrinho tem que passar por cima dessa parte grande aqui que eu acho que ele não vai subir! Se ele não subir, nós vamos ter que empurrar com a mão! Tá! Vamos ver se ele vai subir! Beleza, vamos ver! Vamos ver, vai ser difícil, cara! Esse carro é rápido! É verdade! E na hora que ele voltar, nós vamos ter que ser mais rápido ainda! Vou até tirar meu chinelo! Esses carrinhos aqui funcionam através de sensor! Verdade! É passar a mão por cima deles e eles funcionam! Passa a mão por cima dos dois de uma vez, ó! Tá! Espero que o meu acende primeiro! Ah, pode ser mais rápido! Ah, então vai só isso no seu, não vale! Ó! Aqui, vai, 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 vai! Passa a mão por cima dos dois de uma vez, ó! Vou ver, o que sai primeiro é isso aí! Ai, meu Deus! Eu acho que o meu vai sair primeiro! Deixa eu, você cansou com a mão! Ó, em cima dos dois, galera! Vai! A qualquer momento eles... Ah, vai aí, ó! Pô, subiu! Não, não! Pega, pega, pega! Pega! Coloca na pista! Vai! Não! Ele tá... Ah, o meu foi! Ajuda ele! Isso! 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 Vai! Não! Ah, o meu foi muito grande! Pira! Olha lá, vai, o meu! Vai! Eu vou ganhar! Não! Saiu fora da pista! Vai! Pega, pega o celular! Não! Para de cair! Ganhei, ganhei! Boa! Ah, o meu parou! Para, foi lá! Que louça! Eu vou passar na piscina, cara! Pega! Vem, eu vou passar na piscina! O que eu olho? Eu sou aqui! Quase que a brincadeira acaba! É! Gente, a pista eu acho que tá muito lisa, nós vamos ter que colocar alguma coisa de tração pros carrinhos subirem! Verdade! Aí, é primeiro, o Lucas ganhou! Beleza! Beleza! Deixa eu pegar meu carrinho aqui! Ai, quase que cai na piscina! Quase! Vamos lá de novo! Vamos lá! Gente, na hora de subir aqui, a pista tá lisa, ela tá derrapando! Vamos de novo? Vamos! Vai ter que ficar esse pé, se cair minha piscina, ele queima! É! O meu tem que ligar primeiro, na verdade! Ah! Toda vez! Ah, faz isso! Isso, cara! Não cai, não! Brincadeira! Não é pra voltar! O meu tem agora, né, cara? Para com isso, cara! Oh, meu Deus! O meu foi! O meu foi! Para, para! Ó! Ele não tem pouco pra subir o loop, não! Isso, agora é baixo! Agora é baixo! Ah, seu forro de novo! Pega meu aí! Caiu na piscina! Caiu na piscina! Oh! Eu acho que caiu! Gente, pega ele aí, pega ele aí! Vamos ver se ela liga ainda! Oh! Tá funcionando ainda? Você tá brincando! Esse carrinho é mágico! Oh! Uh! Vira, vira, vira ele! Vira, Lúcia! Você tá brincando que ele tá funcionando ainda! Mentira! Parou! Parou! Agora parou! Tá ligando, tá ligando! Você tá brincando que ele tá ligando! Esse carrinho é mágico, velho! Ele é mágico! João, vamos começar pelo outro lado aqui! Beleza! Beleza! Vai lá! Vamos daqui pra lá agora, galera! Vai, Lucas! Coloca o carrinho da vitória! Tá funcionando assim? O do João, dois mil anos depois... Ah, não! Foi! 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 Faz loop! Faz loop! Quase! O do João foi! Vai! Ah! Vai, Lucas! Também não vai ser o campeão! E o do João? O meu parou aqui! Campeão! Mais um! Mais um! Campeão! 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 Gostei daqui pra lá! O carrinho roxo tá com tudo! E o do João tá com nada! Nem tanto! Ó, bateu no dedo assim, tá ligado! Não vai colocar a mão no meu, hein, Lúcia! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, não, velho! Olha o meu outro cabelo! Olha o meu cachorro! Vai, meu bico! O do João! E olha quanto o Lucas caiu na piscina! Eu quero aquele carrinho lá agora! Você foi o campeão! Eu quero que é carrinho de lá agora! Eu tô mostrando isso aqui não! Vai! Troca, troca! Ó, já sei! Só pra ver! Só pra ver! Vamos fazer o seguinte! Hã? Eu acho que a minha pilha tá fraca! Vamos trocar! Eu vou pegar uma pilha daí e nós fazemos esse verso! Tá! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Você falou isso! Vem cá, Lucas! Sim! Mostra, Lucas! Que é você que é o campeão! Ó! Vou tirar uma pilha do Lucas! Olha, a pilha tá molhada, cara! O do Lucas? Aham! Aqui, tá molhado por dentro dele, ter caído da água, olha! Esse carrinho aqui, realmente, ele é um mutante! Ele é! Ó, vou tirar uma pilha daqui e uma do de cá! Olha! Nós dividimos as questões! Tá! Aí, gente, eu tô colocando assim, ó! Quer até ver, Lucas, se você vai ganhar isso! Eu não gostei muito desse dele, não! Ó, vou ficar igual agora! Se a minha pilha estiver fraca, o meu carrinho vai correr igual o do Lucas agora! Deixa eu passar pra você! Coloca aí! Com a chavinha! Agora sim! Vamos lá! Vai começar pelo lado de cá ou o lado de lá? Aqui vem o lado de lá, eu gostei! Tá! Vamos lá! Eu vou ir aquecendo o meu! Vamos lá! Vou lá, gente! Vai continuar com esse estoquinho aí? Vai, arreda pra lá! Vou fazer o meu andar rapidão! Esse sensor aqui que é difícil, ó! O do Lucas sempre sai primeiro! Vamos ver se agora trocando de pilha vai sair primeiro! Vai, carrinho! Vai, carrinho! Vai, vai, vai! O meu saiu uma vez, o Lucas segurou ele! Ai! Tá banando, Lucas! O carro tá com calor! Vai! Ó! É, foi! Isso, não! Não, não! Não, 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 não! Nem assim! Vai, meu filho, corre! Você consegue! E o do Lucas? Vai, vai! Do Lucas, foi! Vai, foi! Ganhou! Ganhou! Vai, 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 vai! Ai, não! É injusto, carro do mal! Ai! O do Lucas quer! É, João! Ai, não! Eu vou ter que levar meu carrinho na mecânica, cara! Alguma coisa! O meu carro! Qual que é o seu aí, Lu? Meu vencedor! Nossa, o Lucas é mais café! Trocou a pilha, parece que ficou mais calor! É, ficou mais rápido, hein, cara! Ufa! Ele tá desordenado! Agora, se a gente fizer esse loop aqui, esse é top! É, mano, o loop ficou muito grande! Ai, piscina! Piscina! Confesso realmente que o Lucas levou a melhor, porque... Eu achei que era a pilha, mas o carrinho dele corre muito! O meu carro é o melhor! Tá bom! Mas calma, eu tive uma ideia! Pra um próximo vídeo, que tal pegar essa pista gigante e colocar ela atravessando a piscina? Nossa, o carrinho caiu e acabou! Beleza! Beleza! Topei! 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 Valeu, gente! Tchau!